Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como vocês já estão vendo, hoje vou estar fazendo algo diferente. Nada de embrulhar presente, vamos fazer um pacote só para colocar o presente dentro. Então eu tenho aqui um papel, mas esse aqui vai ser um pacote médio, mais ou menos esse aqui que eu fiz já, já deixei pronto, vai ser mais ou menos uns 35 por 26, tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser, eu vou estar mostrando como eu faço, eu tenho um papel de presente que eu só coloco e não preciso embrulhar, não preciso fazer mais nada, vai ficar alguma coisa bonita, não tem tempo para ir para a loja, corona tá aí, você não quer ficar em aglomeração como eu. Eu já tenho os presentes em casa, os papéis de presentes, o que eu vou estar mostrando como eu faço o meu pacote de presente já pronto, ou a sacolinha, eu vou estar mostrando os dois, que eu até já deixei alguns pontos aqui. O importante disso aqui é simetria, tá? Tem que estar certinho, igual a costura. Você que não é paciente, gente como eu, sempre tem como arrumar. Então, vamos lá. Você já tem o seu papel, agora vamos dobrar ele. Dobrar ele certinho aqui, para estarmos marcando onde vamos colar. O certo é olhar aqui e se encontrar, tá? Aí você vai fazer isso aqui. O resto nós fazemos com a tesoura, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Isso, isso mesmo. Vamos deixar com mais um aqui melhor, né? Então, aqui, vocês estão vendo aqui nessa região e ela tá errado, tá? Mas não tem problema. Agora vamos dobrar essa parte aqui, que vai ser mais ou menos um centímetro dobrado, tá? E elas vão se encontrar ali. Pode ser mais também, se você quiser. A gente vai fazendo um dedo aqui, entendeu? Porque essa parte vai se encontrar com a outra para a gente colar. Se você quer uma coisa bem simétrica, tem que fazer com a régua. Se você tem mais paciência, você pode fazer com a régua, tá? Aí depois a gente vai se encontrar aqui para ver se tá certinho. Se você é paciência como eu, olha só, aí não vai dar muito certo. Mas a gente vai arrumando, ó. A gente vai se encontrar. A gente vai encontrar ele aqui e vai estar fazendo de novo a dobramento aqui, se não tiver certo, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colar. Cadê minha cola? Colar aqui. Colar aqui. Colar essa parte aqui. Pronto. Colar aqui também. É, colocar a cola, né? Não colar. Vai ser onde ele vai se encontrar. Tem que tomar muito cuidado, porque o papel de presente é muito sensível. Então vamos lá. Se encontrar um no outro. Se encontrar um no outro. Tudo dá para arrumar depois, viu, gente? Ó. Se a cola for forte, é perigoso já ir colando um no outro já. Pronto. Confei com ela, tá? Aí. Pronto. Pronto. Não sei se tá vendo aqui, ó. Vamos abrir. Se fosse dele, mais ou menos, né? Como se fosse uma costura. E aí, já se encontrou aqui. Eu vou fazer o dobramento. Aqui embaixo. De cima é o por último. Colinha pra lá. Vamos dobrar ela de novo aqui, se encontrar. Tá? Isso. Dobramento aqui, mais ou menos uns... Pra esse pacote aqui, mais ou menos uns 15 centímetros aqui. 15 centímetros. Tá dobrando assim. E vou estar abrindo aqui, ó. Vou estar fazendo esse triângulo aqui, ó. Aqui, ó. Aí, o que você vai fazer? Encontrar esse meio aqui com outro meio, tá? Pronto. Encontrei esse. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto. Pronto. Toma que esteja dando pra ver direitinho. Pronto. Encontrei. O que que eu vou estar fazendo agora? Vou estar encontrando essa ponta aqui, nessa aqui. Se quiser colocar já a cola aqui, vamos colocar. Só nessa borda aqui. Tá, gente? Colocamos ali. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que aqui, nós vamos fechar, tá? Vamos olhar aqui como vai ficar. Como aqui tá bem já cortadinho, eu não vou dobrar. Mas, se você quiser dar uma dobrada aqui... Vamos dobrar um pouquinho, né? Uma dobrada bem bonitinha. Aqui, ó. Pra ele se encontrar. Vamos se encontrar aqui. Você vai colocar aqui na borda. E nessa borda aqui. E vai se encontrar aqui. Aí, você vai fazer o dobramento aqui. Tá? Se encontrou. Vamos colocar mais cola. Pronto. 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 Já temos o fundo dela, gente. Olha que lindo. O fundo. Vamos abrir esse fundo aqui. E agora vem a pergunta. Você quer lá um envelope grande pra colocar uma blusa ou uma coisa? Ou você quer uma sacolinha pra colocar um presente leve, né? Você pode tá fazendo. Eu gosto do envelope assim. Mas eu vou mostrar os dois como eu faço. Eu vou mostrar como eu faço esse envelope. Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Vai fazer aquele mesmo dobramento que você fez ali na ponta. E ficou assim. Bonito. Mais ou menos uns 10 centímetros. 10 centímetros. Vou dobrar aqui. Pode ser menos. E vai fazer a mesma coisa. Aí, vai abrir. Fazer aquela abertura. Tá? Fazer aquela abertura ali. Fez aquela abertura. Dobrou. Tem que ir. Não tem problema ficar um pouquinho torto, viu, gente? Ela só tem que se encontrar. Tudo dá pra refazer. Ó. Fez ali. Dobrei. Que ela vai se encontrar, ó. Não vai ser igual ali. A gente não vai colar aqui. Né? Porque aqui tem que colocar presente. Então, a gente vai se encontrar. Tá? Se encontrou. Aqui você pode tá fazendo dois buracos. E como eu fiz aqui. Aqui. Eu fiz nesse aqui também. Dois buracos. E colocar um lacinho bem lindo. Tá, gente? Então, eu vou tá fazendo com esse furador aqui de documentos de fichário. Vou tá fazendo aqui. Fiz. Agora eu tenho dois buraquinhos. Agora eu posso tá colocando... Um lacinho. Deixa eu cortar aqui um lacinho. Aqui eu vou tá colocando... Cadê minha agulhinha? Salva-vidas. Vou tá colocando com a minha agulhinha salva-vidas. Se você não tiver, faz aí uma... Tá colocando aqui com a minha agulhinha salva-vidas. Que é mais rápida. Gente, se você não é inscrito, se inscreve, se você já curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí, gente. Você já tá ajudando o meu canal. Gente, muito obrigada por ter assistido. Já, olha só a diferença. Aí é que a gente vai arrumar aqui, ó. Deixar um lacinho bem bonito. Deixa eu fazer calma. Ela parada aqui com a fichura. Eu tô fazendo uma coisa provisória só pra vocês verem. Bem rápida. Pro seu Natal não ficar só o jornal, amassado no jornal ou no guardanapo, né? Porque aqui na Alemanha, as pessoas fazem muito... Embrulha muito também no guardanapo. Que não é feio, né? Tem um guardanapo muito lindo aqui. Então, gente, espero que você tenha gostado. Olha só como que ele ficou lindo. Se você quiser fazer diferente, você fez diferente e deu certo, escreve aí no comentário. Deixa o seu comentário. Deixa a sua curtida. Deixa a sua sugestão. Parcerias. Me escreva. Eu agradeço de todo o meu coração. Eu desejo a vocês um Feliz Natal e um ano novo, assim, pleno, pleno de saúde. Muita saúde para nós todos. Gente, eu vou mostrar ainda mais um, tá? Fica ligadinho aí. Gente, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou mostrar aqui como eu faço como se fosse uma sacolinha, tá? Eu peguei esse aqui. Esse aqui são os mesmos passos que eu fiz com vocês com a sacola vermelha. E aqui eu vou estar só fazendo isso aqui, tá? Como se eu fosse dobrar aqui primeiro, tá? Eu fiz aquele dobramento. Aquele dobramento que eu fiz do lado. Aí, aqui, se você quiser igual uma sacola, você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar isso aqui por dentro. Vamos fazer aqui primeiro aqui. Como se fosse amassar bem aqui. Aqui, ó. Dobrou. Aí, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo um buraquinho aqui, né? Aqui, no caso, ela estava diferente, modelo diferente. Você vai fazer... Aqui está uma sacolinha já. Aí, você vai fazer dois buracos aqui. E vai, né? Vai ser uma sacolinha. Por exemplo, vamos fazer aqui um buraco. Vou fazer com a minha agulha aqui. Não estou achando nem uma agulha, gente. Uma agulha bem fina. É, com a ponta bem... Aí, você vai fazer isso aqui, né? Uma coisa bem... Vai, né? Vai fazer junto. Se você quiser colar algo mais aqui, colar aqui, pra prender, porque se você for colocar uma coisa pesadinha, tem que colocar mais um pedacinho de papel ali no fundo e uma coisa aqui pra prender. Aí, você vai colocar o seu negócio e vai ficar uma coisa bem bonita. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Muito obrigada pela presença. E aí, você vai fazer um buraco.